Maravilhoso. Na teoria é bonito. Na teoria é bonito, é um princípio legal. Porque você não gasta dinheiro do partido, você não gasta estrutura, não faz o cara perder tempo pra não ganhar eleição e foca onde tem real chance de ganhar e o Novo conseguir implementar o seu projeto de país. Na prática, destruir o partido. Tem como. Na prática você não tem a visibilidade. Se você juntar cidades pequenas e votos, maior voto que tem é cidades pequenas. Santo André. Santo André não teve candidato do Novo porque não tinha candidato a prefeito. É um absurdo. O Novo podia ter eleito lá, porque eles tiveram 20 votos em 2017. O Novo é um partido que na teoria deveria ser jovem, mudado e só tem velho que ainda acha que eu não vou passar a cadeira nunca. O que o MBL faz é o que eu esperava do Novo. Exatamente. É basicamente isso. Caramba. Acho que é por aí. É bem isso. O MBL está pensando depois da criação do partido, depois da luta com o Danilo lá pra frente, essa questão da academia que vocês estão fazendo agora. Na minha concepção, eu fiz academia MBL, e eu tenho algumas críticas pra falar, mas enfim, não vem ao caso agora. É legal, eu acho legal o projeto, mas vocês estão pensando mais pra frente em começar a... Como é que eu posso dizer assim? Aproximar o público de vocês sem ser só no Congresso, junto com o pessoal, porque eu senti que falta isso, cara. Você também acha. sabe? A gente fez academia em ano de eleição, eu, por exemplo, fiz agora em ano de eleição, trabalhei na eleição, na campanha, ajudando e tudo mais, e eu fazia trabalhinho básico, rápido, brincadeirinha no WhatsApp. Não, tem um bom conteúdo teórico. Tem legal um bom conteúdo. Eu acho muito legal, mas eu acho que vocês deviam... Dar a oportunidade das pessoas estarem lá. De ter mais aproximação com essa galera. Entendeu? Porque assim, por quanto mais que a academia traga pessoas dar uma aproximada, ainda assim as pessoas se sentem muito distantes e é isso que vocês têm que fazer. Aproximar mais o pessoal. Sabe, por exemplo, muita gente não vai na Lespe e não conhece a Lespe. Nunca viu. Câmara dos Vereadores, nunca viu. Eu acho que seria legal fazer um projeto desse de levar o público pra lá. Lógico, não é muita gente, mas pouquinho em pouquinho. A própria academia fala, olha, hoje a equipe tal vai lá pra conhecer como é que vai ser. Sabe? Fazer um projeto legal. Tipo, todo mês sortear alunos pra ir acompanhar umas gravações no MBL. Você tem alguma ideia de como o MBL tá querendo fazer essa pauta pra esse projeto do futuro? Como é que tá a academia, o andamento? Cara, o que a gente vai fazer a partir do ano que vem é viajar o Brasil. Fazendo eventos, fazendo congressos estaduais. Mas por causa do Danilo? Pra ter essa proximidade. Também. A gente já tinha esse planejamento pós-castação do Arthur. Certo. Então, antes da castação do Arthur, na verdade. Porque a gente já sabia que o Arthur ia perder a eleição. Ele não vinha pra ganhar. Era muito difícil. É, a gente vinha pra fazer bancada. Mas ia ser lindo ali no debate, cara. Então, já tinha esse projeto. Arthur ia perder a eleição, o Renan e o Arthur iam viajar ao Brasil pra fortalecer os núcleos estaduais do movimento, focando em 2024. É, e suposto, essa é uma das focas... Aí o Danilo entrou e agregou também nesse projeto. Vai viajar aos três pra fazer a turna aí e tudo mais. É, agora, esse projeto, dessa aproximação com a militância, não dá certo porque a galera não quer. Como assim, cara? Cara, o nosso... Aquilo que eu falei, o nosso público não se importa muito com isso. O nosso público, ele terceiriza a responsabilidade pro movimento, ele já acredita no trabalho do movimento, a gente já provou isso. Então ele fala, vai lá e faz. Eu vou continuar jogando meu videogame, eu vou continuar trabalhando, vou assistir mais sério, agora eu não vou perder meu tempo, eu vou indo pra porcaria de uma Câmara Municipal passar raiva. Eu te falo porque eu... Cara, a gente vê o nível dos parlamentares... Não, você é tributo. Ah, eu vou... Eu entendo. Eu entendo porque eu gosto disso. Eu vou dar uma de monarca. Eu vou dar uma de monarca. Eu discordo, cara. Não, sério. Vamos ser sinceros. Pô, quando o Arthur foi caçado, eu tava lá na... Também. Pá, quebrando o pau. Tinha muita gente, tinha idosa que veio de outro estado pra ajudar. É porque tinha uma pauta. Mas, então... Se não tivesse, não ia. Tem que ter alguns alunos da academia que queiram... Não, mas esses que querem vão, pô. Mas vocês têm que ir lá. Não, mas então, o gabinete dos meninos é sempre aberto. Lá pra Brasília, é porque assim, é que não é tão postado isso, porque são poucas pessoas que vão, que querem... Aí você pega em Brasília. Toda vez que eu vou em Brasília, eu fico no gabinete do que enchendo o saco dos meninos lá em conta de trabalho. Conversando, trocando ideia com quem... Todo militante que quiser ir, pode ir no gabinete do Márcio, lá em Santo André. O cara nem precisa avisar, só aparece. A gente convida direto, vai no gabinete, vai no gabinete. São poucos que querem e que tem saco de ir na Câmara.